Música Nós temos um projeto com a saúde municipal, que é lei hoje em São Paulo, que diz respeito ao enfrentamento da violência doméstica, a prevenção da violência doméstica com a estratégia de saúde da família. Mulheres sofrem, tem questões, consequências físicas, consequências psicológicas. Isso ocorre justamente em um grau de sofrimento contínuo e crescente. Nós fizemos uma parceria com o Sebrae São Paulo. Essa parceria garantiu a inclusão de um novo capítulo, de uma cartilha que é entregue por todas as agentes comunitárias vinculadas ao trabalho. E esse capítulo diz respeito a como a mulher pode acessar a cursos gratuitos, são mais de 160 cursos, e como o Sebrae pode contribuir para realizar, e ajudar lá a planejar os seus negócios. Essa parceria com o Sebrae, apenas no plano de trabalho de 2017, que está em andamento, garante a inclusão de 53.200 famílias nesse trabalho. Música Nós desenvolvemos junto com o Ministério Público, essa cartilha que fala sobre o projeto do Ministério Público de Prevenção da Violência, e trata num capítulo especial sobre a questão do empreendedorismo feminino. A gente está estimulando, com as outras entidades parceiras, ONGs locais, com a Secretaria da Assistência Social e assim por diante, a realização de turmas do Superman. Então, o Sebrae acaba entrando, não só na distribuição da cartilha, mas logo na sequência, depois que a gente conscientizou na promoção do desenvolvimento profissional. O meu empreendimento é a Free Soul Food, nós somos uma empresa de alimentação natural, então nós trabalhamos com o público vegetariano, vegano, intolerantes à glúten e lactose. Lá no nosso empreendimento, nós trabalhamos empregando mulheres imigrantes, então a gente dá oportunidade para mulheres. E quando o Sebrae, eu trabalho muito em parceria com o Sebrae de Santana, que é o escritório que me acompanha, e eles falaram do projeto da cartilha, me interessou muito pela minha própria trajetória pessoal e pelo trabalho que nós desenvolvemos lá dentro, internamente, na nossa empresa. Então, a gente pensa sempre nessa questão da mulher e pensa na dificuldade que principalmente as mulheres têm para se colocar ou estar no mercado de trabalho.